Epa! Má virtudes, pato no duchaná Patos, turutu, bambulade Eso! Carnaval de machín Oh, 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 oh Música en corriente Oh, 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 oh Encierta callete de ambiente Pajasabu con alegría Adotanos del pibinata Una venta de cantanos del pibinata Pajasabu con alegría Música Eso! Música 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 Muchaná, turutu, bambulade Música Animaxi, tengo ambiente Pajasabu con alegría Pajasabu con alegría Música Estaducidos que pasan Música 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 Arriba, arriba, maniaba Arriba, arriba, maniaba Arriba, maniaba, maniaba Isso! Até tudo, vai! Isso! Trainharam Isso, a de interactedagem Barrini, quem seria Ei, ei! Durante dos 209 unlikely Ações da Mato Mar Ok Rainha Estada em vista Fio 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 em vista Corso, o te que na vai, de carnaval, corso a ta queda, de carnaval, na ta queda, telegrane na, triste na, pan pulágonos, pan bailágonos, pan báilágonos, mucha na disco, amigo na, pan pulágonos, pan bailágonos, pan báilágonos, Titi, grani! Titi, grani! Arriba! Arriba! Manipapar! Manipapar! Arriba! Esou! Wapapar aí, ah! Ewa! Baila un tukume! Baila un tukume! Eseta se quima! Ay, ay! Eseta se quima! Ay, ay! Bula, bula! Mamita bula! Tata bula! Ay, ay! Vela da bula! Ay, ay! Tita bula! Ay, ay! Bula, bula! Ay, ay! Bula, bula! Ay! Eseta se quita! Ay, ay, ay! Gracias!